Mas se eu te contar que agora me formei, virei parentólogo. Parentólogo? Que tipo de profissão é essa? Parentólogo é o estudo dos parentes. A família é difícil de entender. Por exemplo, os primos. Eu tenho um daqueles vadio que não quer saber de trabalhar de jeito nenhum. E quando sai de casa parece aqueles lutadores de Karate. Mas que jeito assim? É que só anda na rua querendo dar golpe nas pessoas. Chamam de estelionato, mas eu acho que é um baita sem vergonha, logrador. Um dia ele viu num anúncio num consultório que dizia Curamos qualquer tipo de doença ou seu dinheiro de volta em dobro com juros e munição coretária. Ele pensou, agora sim a chance de eu lograr esse médico aí. Chegou lá e disse, quanto que é a consulta, doutor? 200 pila. Pagou e daí disse, mas curam qualquer coisa. Sim. E se não curar? Ah, nós te pagamos o dobro e mais o juro. Ah, bom então. O médico perguntou, o que é que o senhor tem? Ele disse, ah, eu perdi o paladar e o olfato. Nada tem gosto, nem cheiro. A comida e o café não tem graça. Não sinto nada. Mesma coisa de nem comer. O médico disse pra enfermeira, traga o frasco número 33. Era um potinho, tava cheio de... Fezes. Todo mundo sabe o que é fezes, mas quem não sabe é esterco de gente, né? Ou então, todo mundo conhece por mel, quase que falei. E ele pegou uma conchadinha daquilo lá e meteu goela abaixo. Mas por que ele saiu cuspindo o brabo? Oh, doutor, isso aqui é cocô. O médico disse, opa, então já melhorou, tá com o teu paladar que é uma beleza, tá curado. Mas saiu de lá brabo, perdeu os 200 reais. Ele disse, semana que vem eu tenho que me cobrar desse médico aí. Voltou na outra semana e disse, Doutor, tô com um problema, quero que o senhor me cure. Quanto que é a consulta? O doutor disse, 200. Ele disse, eu te dou 500. Mas se o senhor não me curar, vai ter que me pagar mil reais mais o juro. O doutor disse, tudo bem, qual é que é o teu problema? Pode pagar ali, vamos lá consultar. Deu os quinhentão e entrou na sala. Ele disse, ah, doutor, eu tenho problema de falta de memória, não consigo lembrar das coisas. O médico disse pra enfermeira, traga o frasco número 33. Ele disse, ah não, 33 de novo não. O médico disse, pronto, tá curado, já recuperou a memória.